Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Lênio Humberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao alcance de todos aqui no YouTube. E hoje eu tenho uma super dica para você que está começando no Ministério da Palavra de Deus. Uma super dica que vai te ajudar a não ter que se humilhar mais na hora de vender o seu material, o seu DVD, o seu livro, o seu CD, todo o seu material de apoio na hora de apresentar. Então hoje eu tenho uma dica para você, eu vou apresentar um vídeo de uma pessoa que para mim é o melhor vendedor do mundo. Para mim eu não vi ainda nenhuma forma mais digna de se apresentar um produto sem ter que se humilhar e o produto vender absolutamente tudo, esgotar logo quando ele encerra a sua palestra. Acompanhe comigo aqui. Bom pessoal, o vídeo que eu vou apresentar a vocês é de um grande palestrante do Brasil que está fazendo uma palestra e na palestra ele apresenta o seu livro, que é o professor Gretz. Ele tem esse livro aqui fantástico, viabilizando talentos. Ele também tem, professor Gretz, outro livro que é, é óbvio, qualidade real ao alcance de todos. Recomendo a você, você vai gostar. Então vamos lá para o nosso vídeo? Tem gente que não tira férias e se orgulha. Faz dois anos que não tira o férias, a outro bobão faz assim, eu faz quatro, porque tem gente que coleciona desgraça e acha bonito. A pessoa fala assim, eu tenho uma úlcera e fala, sua sangra. Ai a minha sangra, vá cuidar disso e sangra. Ele já me conquistou aqui como palestrante. Então a primeira coisa que eu vejo importante aqui do professor Gretz é que ele conquistou a plateia. Todo mundo já está gostando dele. Ele está familiarizado com a plateia. Então aí ele já tem aí um grande percentual de sucesso na hora de apresentar o produto que ele vai vender. Então vamos lá continuidade do vídeo. Primeira coisa que eu vejo importante é que as pessoas têm que gostar de você. Eu não vou comprar um produto seu se eu não simpatizei com você, se eu não gostei de você. Então uma das estratégias é fazer com que a plateia goste de você. Essa familiaridade vai fazer com que as pessoas comprem o seu material. Professor, aqui ninguém é rico. Você é rico sim! E vou provar que todo mundo aqui é rico. Mostra a próxima tela. Rico não é quem mais tem, rico é quem menos precisa. E eu estive no Tibete, fiquei lá um mês, não conseguiu dormir por causa da altitude, faltava... Bom, olha agora para que ele possa falar do produto dele, para que ele possa anunciar o livro dele. Olha o argumento que ele entra com a plateia para poder falar do livro dele. É sensacional! Analise aí. Parar 5 mil metros e resolvi escrever um livro que chamou-se Superando Limites. E aqui tem um subtítulo. A viagem é mais importante que o destino. Viram aí? Então ele está dando a palestra e um dos assuntos dentro da palestra é o livro dele. Ele faz toda uma preparação para apresentar o livro dele. Então ele pega o livro dele, no momento que ele está falando, fala o título do livro e começa a comentar o conteúdo do livro dele. Vamos ver? Que sacada! Genial! Deixa eu explicar para vocês. O que é isso? Aquilo que você quer na vida, meu amigo, não é o mais importante. O mais importante é o espaço que separa você do local que você... Epa! Vocês viram o que ele fez? Palestrando, dando a palestra. Ele pegou e fez com que toda a plateia olhasse para o livro dele. Ele apontou. Olha a sacada. Ó! Ó! Eu vou até voltar aqui. Olha que genial, ó! Superando os limites. Olha o que ele faz. É o espaço que separa você do local que você está, até você conseguir. Porque depois que você consegue, não tem mais graça. Alguém assistiu aquele filme chamado Clique? Que o cara queria ser presidente, clicou, já era presidente, gordo, obesa, mulher, tinha largado, ver o filho tinha crescido, e era presidente de empresa, e daí? Você está acolhendo para comprar um carro? A parte mais importante é agora que você está acolhendo, porque depois que você comprar um carro, não tem mais valor. Então a viagem é mais importante que o destino. Ou seja, esse momento que você está vivendo, então viva da melhor maneira possível. E lá no que der, eu perguntei para um sábio, o que mais te surpreende na humanidade? Eu falei, foi os homens. Eu perguntei, por que os homens? Olha que resposta que ele deu, com o qual eu encerro o meu livro. Presta atenção. Espera ainda. Gente, primeiro, ele faz um comentário na palestra, e ele encerra o livro com uma frase, a qual ele coloca essa frase para toda a plateia que está ouvindo o professor. Então, automaticamente, ele encerra o livro com uma frase que ele está falando na sua apresentação, supervalorizando o seu material. Valorizar o material é superimportante. É muito ruim quando, às vezes, nós pedimos para a terceira pessoa apresentar, o pastor apresentar o seu produto, pedir para uma pessoa que não conhece o produto, apresentar o seu produto. A melhor pessoa para apresentar o seu produto é você mesmo, mas de uma forma inteligente, não da forma que eu vejo algumas pessoas ficando até 10, 15 minutos apresentando os produtos, dizendo, me ajude, por favor, é para a obra, é caridade, me ajude, é para a obra, não sei de que, é para a obra aqui, é para a obra... Não, 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 não. Seja inteligente. As pessoas estão saturadas das pessoas apresentarem o produto de uma forma errada. A sacada aqui é a sacada inteligente. Eu já errei muito, já apresentei muito material, só que hoje eu entendo que as pessoas têm que gostar de mim, do conteúdo que eu estou apresentando, para poder comprar aquilo que eu estou vendendo. Pense nisso e olhe a sacada de mestre. Olha que resposta que ele deu com o qual eu encerro o meu livro. Presta atenção. Porque perde a saúde para juntar dinheiro e depois perde dinheiro para recuperar a saúde e por pensar ansiosamente no futuro, esquece do presente, de tal forma que acabo por não viver nem o presente, nem o futuro, e vive como se nunca fosse morrer, e morre como se nunca tivesse vivido. É a coisa mais séria que eu falei para você. Gente, deixa eu encerrar aqui essa dica de hoje aqui com o professor Goethe. Acho sensacional ainda. Deixa eu voltar aqui. Nessa tarde, morre como se num futuro... Ok, aqui. Ele encerra a apresentação com chave de ouro. Ele coloca a frase. No slide que ele está apresentando, ele coloca o nome dele. Ele coloca a fonte pesquisada, superando limites. O nono livro do professor Goethe e fala e encerra. E no momento que ele faz esse encerramento, todo mundo aplaude de uma forma sensacional e automaticamente ele está dando uma sacada de mexe. Ou seja, quando ele colocar o produto lá, ele não vai pedir para ninguém comprar o livro dele. Deus abençoe, use estas estratégias e venda seu material com muita graça e muita sabedoria. Deus abençoe, use esta prática, compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal Teologia ao Alcance de Todos. Se você tem um amigo que não sabe vender material, compartilha este vídeo para ele. Deus abençoe e até a próxima dica.